Pessoal, notícia boa em relação aos agricultores familiares. Eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que está agora com o nosso secretário Neivaldo, que foi deputado comigo na Assembleia Legislativa. Essa secretaria foi criada por Pimentel a partir de sugestão minha, inclusive no programa de governo do então candidato Fernando Pimentel. E agora essa secretaria comemora um dado importante, a entrega de mil títulos de propriedade aos trabalhadores rurais, agricultores familiares. Quando o agricultor passa a ter a sua terra titulada, aí ele tem também os direitos de programas importantes, como o PRONAF, que é o Crédito para o Pequeno Produtor, o Programa de Aquisição de Alimento para comercializar os seus produtos, o PNAE, para ele comercializar esse produto nas escolas, e uma série de outras vantagens. Já são, portanto, mil títulos. Eu fui autor de uma lei que beneficia ainda mais estes que vão adquirir esse título. É que nós não precisamos de ter, para aqueles que são oriundos também do crédito fundiário e desses títulos de terra, eles não precisam pagar no cartório para regularizar a sua terra. Também foi conquista nossa. Então o que eu quero aqui é mandar um abraço aos agricultores familiares, agradecer por tudo que eles fazem de produzir esse alimento de melhor qualidade, sem veneno, portanto, uma política agroecológica. Parabéns para vocês, parabéns para a Sera, parabéns, Leivaldo. Sempre na luta!